Olá, crianças! Vamos para mais uma aula, e a aula de agora é uma aula de ciências humanas. Nós vamos falar sobre os meios de transporte, né? E nossa aula de número 169. Olha só quanta aula nós já estudamos, né? O quanto que vocês já aprenderam aí, né? Então, se você tá aí acompanhando todos os dias as aulas, fazendo as atividades que a gente propõe aqui nas aulas, e também as atividades que a sua prova da escola também propõe, certamente você tá aprendendo bastante coisa, né? Então, tem que ter sempre esse compromisso de assistir a aula, né? Tentar compreender o que a prova tá falando aqui, também tentar acompanhar, desenvolver as atividades que a prova propõe aqui pra vocês, né? E também fazer aí as atividades que sua prova da escola faz, porque a gente planeja, ó, tudo bem casadinho, né? Tudo combinadinho. Então, pra você aprender mais e melhor, passa tudo aí que as provas estão te orientando, tá bom? Então, a gente vai falar sobre os meios de transporte. E aí, eu tenho uma pergunta pra você, né? Como é que você costuma ir pra escola, pra sua escola? As crianças que já estão indo pra aula presencial, as que não estão indo ainda, como é que você ia pra escola, né? Como é que sua mãe ou seu pai, seu responsável, como é que ele vai pro trabalho? Vai a pé? Será que vai andando? É perto? É longe? Passa por quais ruas, né? As ruas são asfaltadas? É rua de terra? Como é? Como é? Vocês vão a pé? Ou vocês vão de bicicleta? Me contem aí. Tem gente que costuma, né? Hoje em dia, tá muito mais na moda aí, né? Digamos assim, as pessoas usarem mais a bicicleta. Sempre foi assim, um veículo, né? Um meio de locomoção em que as pessoas iam pro trabalho, né? Hoje em dia, tá muito mais popularizado, né? O andar de bicicleta, né? E aí, alguém da sua família costuma, né? Se locomover usando bicicleta e de carro. Na sua família, as pessoas costumam andar de carro, de Uber, de táxi, carro próprio, como é? Ou você, né? Vai pra escola, ou seu pai vai trabalhar, sua mãe vai trabalhar de ônibus, né? E aí, como é? Me contem aí. Olha só, quanto mais a gente anda, mais chão tem pela frente, né? Olha só, e a Pró colocou aqui o planeta Terra, né? A gente andando por ele, né? Então, o ser humano, ele sempre teve a necessidade de se locomover, né? Então, você, pra ir pra sua escola, você precisa se locomover. Você pode se locomover a pé, né? Ou de carro, ou de ônibus, como a Pró falou, né? Mas a gente sempre teve essa necessidade, né? De andar, fazer percursos, né? De ir de um lugar para o outro, né? E foi preciso inventar maneiras, formas mais rápidas de chegar aos lugares, né? Antigamente, quando não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião, por exemplo, sair de um lugar e chegar a outro demorava vários dias, né? Então, as pessoas, por exemplo, antigamente, saíam daqui de Feira de Santana e iam para Salvador e demorava bastante, né? Porque iam ou iam no lombo dos animais, né? De cavalos, iam em carro de boi, né? Então, demorava bastante. Hoje, quando a gente vai de carro, uma hora e meia, duas horas, a gente está em Salvador. Mas antigamente, não. Antigamente, demoravam vários dias para que as pessoas saíssem daqui de Feira e chegassem lá em Salvador. Demorava primeiro porque os animais, né? Eles precisam descansar, eles não andam muito veloz, né? De uma forma muito rápida. E as pessoas também precisavam fazer pausas, né? Para descansar, para dar alimento aos animais, também para comer. Então, demorava bastante essas viagens. Então, o ser humano, ele precisou criar formas, né? De se locomover mais rápido, né? De chegar aos lugares sem gastar tanta energia e tanta sola de sapato, né? Então, hoje em dia é muito mais fácil a gente ir de carro, de bicicleta, de moto, do que ir a pé, né? As pessoas hoje fazem caminhadas, né? Mas, quando a gente precisa ir de um lugar para o outro, a gente opta por esses meios de transporte porque nos levam de forma mais rápida. A gente não chega desarrumado no lugar, né? Vamos dizer assim. E aí, a Tó quer trazer para vocês um pouco dessa história de como é que os meios de transporte foram criados. Por que será, né? A gente já viu que o homem sempre teve a necessidade de sair de um lugar e ir para outro, né? E aí, a prova vai começar a contar para vocês um pouco sobre essa história, tá bom? Então, antes da roda, a roda mudou a história da humanidade, né? Então, o homem, lá da época das cavernas, ele inventou a roda, né? E aí, a vida dele era bem difícil porque ele tinha que carregar grandes coisas bem pesadas de um lugar para o outro. E, com a invenção da roda, ele foi descobrindo formas, possibilidades de carregar aquelas coisas pesadas sem ser, ó, no corpo dele, né? E aí, ó, a roda é uma das invenções mais importantes de todos os tempos. Um instrumento que revolucionou o transporte de pessoas e cargas pesadas, né? Então, como a prova falou antes, o homem carregava o peso nas costas. Com a invenção da roda, ele começou a inventar instrumentos para que ele conseguisse carregar aquele peso todo sem ser no corpo dele, né? E aí, ó, existem vários tipos de meios de transporte, né? Meios de transporte que são mais velozes, né? São mais... carregam mais pessoas, uns carregam mais pessoas que os outros, né? Não são iguais, mas tem a mesma função de carregar pessoas, carregar objetos, né? Produtos de um lugar para o outro. Então, olha só o tanto de possibilidades, né? De meios de transporte que a gente tem. Além desses aqui, tem vários outros, né? A gente vê aqui, ó, o bonde, né? O bondinho, o barco, né? O avião, o balão, né? Então, tem meios de transporte tanto que a gente usa no mar, né? Na terra, quanto no ar, né? Então, a gente, né? Diante disso, a gente classifica, né? Ou seja, a gente organiza em grupos, né? Os meios de transporte de três formas. Olha só. A gente organiza no grupo de transportes terrestres, no grupo de transportes aquáticos e no grupo de transportes aéreos, tá certo? Então, aqui, ó, como a imagem mostra, nos transportes terrestres são aqueles que a gente usa aqui, ó, na terra mesmo, né? Então, são as motos, as bicicletas, os carros, ônibus, vans. Todos esses são meios de transporte terrestres, que não são, ó, não saem da terra, tá bom? O outro, outra classificação, outro grupo é os meios de transportes aquáticos, né? E aí, o próprio nome já lembra, né? Aquáticos, né? Vem de água. Então, são meios de transporte que se locomovem, ó, no ambiente aquático, né? No ambiente marinho, então, a gente vê canoas, barcos, navios, né? Submarinos, são exemplos de transportes aquáticos. E os transportes aéreos, o nome já diz, ó, de ar, né? Estão, eles se locomovem na atmosfera, no ar, né? Então, a gente vê aqui o helicóptero, balões, aviões, o que mais? Paraquedas, né? São meios de transporte, de locomoção, que se transitam no ar, né? Na parte aérea, tá certo? Então, a PRO colocou aqui alguns para a gente ver, tá bom? Então, aqui, os transportes terrestres, que são, como a PRO já falou, a bicicleta, né? E a gente vê o quanto que as bicicletas têm avançado, né? Na tecnologia ao longo do tempo. Então, tem bicicleta hoje que são bem leves, né? Já para a pessoa fazer aí atividade física, né? Tem bicicletas que têm aqui, ó, um freio muito bacana, uma condução bem leve, né? Tem bicicleta que chega a custar o preço de um carro, vocês sabiam disso? Pois é, e tem pessoas que fazem competição, né? Competidores de pedal, que as bicicletas deles são caríssimas, né? Os pneus são pneus bem fininhos e tudo mais. Vamos ver outro terrestre, ó, o carro, né? O carro, ele se movimenta na Terra. Então, a gente, como a PRO falou lá com vocês, né? O homem precisou, né? Criar formas de se locomover mais rápido. E o que é que anda mais rápido, né? É a gente a pé ou de carro, né? Então, de carro é muito mais rápido. Apesar de ter todas aquelas consequências que a gente já viu nas aulas anteriores, né? É preciso ter um consumo consciente do carro. Então, se você puder pegar carona para evitar ter tantos carros aí, né? Os carros também tem aquele problema dos engarrafamentos, né? Então, quanto mais o transporte coletivo for bacana de nossa cidade, menos a gente vai precisar usar carros, né? As pessoas terem carro, até porque é caro, né? E precisa ter muita manutenção dos carros. Então, o transporte público que carrega muita gente, né? É o ônibus, né? Então, ao invés de ter vários carrinhos pequenos, né? A gente tem um ônibus que carrega mais de 40 pessoas. Então, olha só o tanto de pessoas, né? Que a gente pode transportar em um único meio de transporte, né? Que também é um transporte terrestre, certo? O trem, né? Também é um meio de transporte terrestre, né? Você utiliza trilhos, né? Para poder fazer os seus percursos. Ele é uma linha, é um... Tem trens elétricos, né? Mas, inicialmente, eles eram movidos a vapor, né? Então, precisavam ser alimentados aí com carvão, né? Para poder gerar energia e eles poderem caminhar, né? Sob o trem. Sob o trilho do trem. Também tem os metrôs, né? Que são aqueles... É tipo um trem, só que é subterrâneo, né? Eles são construídos na parte de baixo da cidade, às vezes, né? Tem alguns que têm algum trecho que é na parte de cima, mas a maioria deles é na parte subterrânea. Tem alguns metrôs que são enormes, né? Que cruzam países aí na Europa, né? Que passam... Cruzam um país e outro. A carroça, né? Que também é um meio de transporte, que talvez seja um dos primeiros aí que o homem foi criando, né? E foi... Hoje a gente tem carroças, né? Que tem aqueles... Em hotéis, as chiques, as pessoas passeiam na carroça, mas é um meio de transporte extremamente popular. E se a gente for pensar, foi o que deu início lá ao que a gente entende hoje como carro, né? Então, olha só. A carroça é um meio de transporte, e hoje em dia ainda é muito utilizado no Brasil, né? No Nordeste também. Infelizmente, né? Tem pessoas que têm carroça, mas que maltratam muito os animais, né? Deixam os animais adoecidos, com fome, maltratam mesmo, bate neles. E isso não é legal, né? Então, se for preciso usar esses animais como meio de locomoção da família, do trabalho, que dê um pouco de cuidado, né? Para esses animais, tentem tratar esses animais com bastante cuidado, tá bom? Até porque são seres vivos, né? A gente precisa zelar também por toda forma de vida, né? O trator, né? Que é bastante usado aí na agricultura, na agropecuária, né? É bastante utilizado, né? E tem vários tipos de trator, né? Tem trator para várias funções, para arar a terra, para jogar a semente, para irrigar, tem vários tipos aí, vários tamanhos, várias funções, né? Tem também uns que são usados, né? Para construir estradas, então tem uns que é para passar por cima aí do asfalto, para deixar ele bem achatadinho, outros é para derramar a tinta, né? Então tem vários tratores aí com diversas funções. Olha só a característica do pneu dele, é bem grandão, porque a função dele, né? É fazer trabalhos pesados, não é para locomover a pessoa, por exemplo, para ir para o trabalho, para ir para a escola, fazer um passeio, né? É um meio de transporte para usado em obras, né? Como a Pró falou, em alguns serviços, usados especiais, não é para fazer, né? Andar no meio, no centro da cidade com um trator, não pode, né? A não ser que esteja em serviço. Um caminhão, olha só também, né? Tem caminhões de diversos tipos, com carroceria, sem caçamba, né? Tem aqui com aqueles que colocam, né? A carga, né? Tem outros que são de caçamba para carregar água, né? Tem caminhão pipa, enfim, tem de vários tipos esses caminhões, caminhões com mais rodas, menos rodas, né? E também tem lugares nas cidades que os caminhões não podem transitar, né? Então, às vezes, tem um horário que ele pode ou não, porque senão ele pode atrapalhar, né? O trânsito daquele lugar. Tem lugares que os caminhões, eles não podem entrar por causa da altura, né? Então, são carros, né? Bem altos, pesados, então eles precisam, eles têm regras para transitar, né? Então, tem que pesar a carga, a carga não pode estar tão pesada, porque senão, primeiro, tem o risco de acidentes, né? E também tem o risco aí de danificar as estradas, né? Então, tem toda uma regra aí para caminhar com eles, né? Eu não sei se vocês já viram, aqui em feira, costuma passar bastante ali na, perto da passarela da cidade nova, né? Caminhões carregando grandes cargas, né? E aí vão outros carros menores do lado ou atrás deles, né? Que são os batedores, que é para dizer, olha, está vindo um caminhão pesado, com um objeto grande, então se afastem, né? Então, para ter todo um cuidado, porque eles, realmente, eles são carros, né? Caminhões são carros grandões que são preparados para carregar coisas pesadas, né? Cargas pesadas, tá certo? Olha a moto, né? Também é um meio de transporte, só leva duas pessoas, ou uma ou duas pessoas, né? Então, também é um meio de transporte aí que as pessoas foram utilizando, né? Para encurtar as distâncias, é preciso ter bastante cuidado com esse meio de transporte, né? Para evitar acidentes. Aqui em Feira de Santana, a gente tem um número muito alto de acidentes, de pessoas que usam moto, né? Então, tem que ter muita responsabilidade, cuidado, né? Prudência ao andar com esse transporte, né? Porque ele é, as pessoas que andam na moto ficam muito desprotegidas, não tem nada para proteger o corpo delas, né? Então, tem que ter muito cuidado com ele, certo? Agora, a gente vai falar dos meios de transporte aquáticos, aqueles que estão na água, né? A gente aqui em Feira não tem mar, tem o Rio de Jacuípe, que a gente vai ver alguns meios de transporte que a gente consegue visualizar lá no Rio de Jacuípe, tá bom? Então, a Pró colocou aqui o primeiro, que é o navio, olha só como é bonito. Percebam, ó, que aqui dentro desse navio, ó, aqui nessa parte aqui tem outras, tem barcos menores, né? Que é, em caso de emergência, né? Para a pessoa que está aqui nesse navio aí passeando, trabalhando, as pessoas possam sair, né? E se salvar, tá bom? Então, geralmente dentro desses navios aqui tem lugar para a pessoa dormir, tem banheiros, né? Tem lojas, tem várias coisas aí. As pessoas fazem festa nesses navios, né? Fazem casamentos, um monte de coisa aí. Fazem reuniões nesses navios, né? Então, olha só o tamanho deles, como eles são bem grandões, né? Olha só o barco, né? Que foi o que a Pró falou, aqui, aqui não é o mesmo tipo, tá vendo? É diferente, esse aqui é menorzinho, esse aqui já é maior, né? Mas aqui também, ó, tem essa cabine em que o comandante está ali, né? Para ver qual é a direção que vai seguir, tem todos os equipamentos para se localizarem no mar, né? Porque no mar não tem, né? Ruas, como a gente vê que os meios de transporte terrestre andam nas ruas, né? Então, nas ruas tem placas de trânsito, tem faixas, né? Indicando o lugar lá em que nós estamos. No mar é diferente, né? Então, no mar a gente não tem essas indicações. Então, a pessoa lá, o marinheiro, o capitão, ele precisa saber se locomover, se localizar aí no mar, né? Então, tem que fazer todo o curso, ter uma carta, né? Que permita ele a andar com o barco. Vixe, a Pró trocou, esse aqui não é lancha, não. Eita, esse aqui é uma canoa, ó, foi o nome trocado. Esse aqui é uma canoa, descarta esse nome aqui. É uma canoa, né? Muito utilizada pelos povos originários aqui, os indígenas, né? Feita de madeira. Olha só, eles pegam, né? O tronco de madeiras e constrói a embarcação. Deixa a Pró tirar aqui o nome. Vou botar a canoa, ó, pra não atrapalhar vocês, tá bom? Prontinho. Esse aqui é um submarino, né? Muito utilizado aí pra proteger os países, né? Então, os países aí colocam aí os submarinos pra observar os mares, né? Pra ver se tem algum país inimigo aí que tá tentando, né? Entrar sem permissão no território do seu país e eles ficam aí fiscalizando. Tem alguns submarinos que eles carregam, transportam, né? Armamentos. Outros são submarinos apenas de localização mesmo pra as pessoas, os governantes dos países saberem, né? Como é que está as águas, né? Daquele país, o oceano, né? Em que aquele país está localizado, né? E aí eles, dentro deles, né? As pessoas vão lá, os marinheiros, fazer as missões. Então, eles ficam muitos dias, né? Isolados lá nos oceanos, né? Sem ver as famílias, né? O transatlântico, ó, lembra que a Pró mostrou lá o navio? O transatlântico é muito maior que o navio, né? Então, se você já teve a oportunidade, ou quando você for a Salvador e você passar pela orla lá de Salvador, você talvez consiga ver um transatlântico desse, né? Que é um navio bem maior que faz a viagem, o nome já fala, o transatlântico, né? Ele faz esse passeio aí de um oceano pra outro, né? De um país pra outro por meio do mar, né? Então, se lá naquele outro, a Pró falou que já tem loja, faz festa, no transatlântico, isso aí é muito maior, né? Então, às vezes, aviões, helicópteros, na verdade, conseguem pousar em transatlânticos, tem show, tem shopping, tem um monte de coisa, né? Tem até campo de golfe, tem várias coisas aí, né? Hotéis dentro de transatlânticos, porque as pessoas passam, passam férias, né? Em transatlânticos, né? Atravessando aí oceanos pra se divertir. E ó, costuma ser bem caro viagem de transatlânticos. A jangada, ó, que parece, né? Aquele barco, a canoa que a Pró mostrou pra vocês, só que a diferença é que tem a vela, né? Que é pra ajudar aí na locomoção, aí no mar, né? Então, o vento ajuda nessa locomoção. A canoa, a gente vê no rio, né? E a jangada, a gente vê nos mares, né? Na água salgada, certo? A moto aquática, né? Que as pessoas chamam de jet ski, mas jet ski é a marca, né? Então, o nome dela é moto aquática. Aqui em feira, às vezes a gente vê ali no rio de Jacuípe, um ou outro, né? Passeando de jet ski, né? E deve ser bem legal. A Pró gostaria de andar de jet ski um dia. Você também gostaria? Então, tem que usar, ó, o colete, salva-vidas. A mesma, lembra que a Pró falou da moto, que é perigoso? Jet ski também, né? Tem alguns riscos. E aí a pessoa, não é qualquer pessoa que pode pilotar. Tem que ter toda uma carteira, né? Permitindo a pessoa pilotar, porque a pessoa precisa saber, né? O que fazer, não... Você não pode estar passeando em qualquer lugar, do rio ou do mar. Tem áreas em que a pessoa pode ir, né? Então, tem regras no mar também. A Pró falou que não tem placas, mas tem regras lá no mar, para a pessoa transitar de barco, de lancha, de jet ski, de moto aquática, né? Então, tem regras também para isso. Bom? Vamos ver agora aqui alguns transportes aéreos, tá bom? Então, aqui o avião, olha só, aí tem vários tipos de aviões. Tem boings que carregam... Tem avião que carrega avião dentro, né? Tem avião que carrega pessoas, tem avião que carrega só cargas, né? Tem aviões que só carregam armas, né? E aí, numa guerra, um avião vai atacar o outro. Enfim, tem vários tipos aí de avião para diversas funções, tá bom? E aí, para entrar no avião, tem que ser dentro de um aeroporto, né? Não é de qualquer forma. Tem todo um protocolo para entrar no avião, tá bom? Então, tem o balão, né? A PRO morre de medo, desse medo de transporte. É um que a PRO não gostaria de viajar, é o balão, né? Porque não tem um volante, não tem nada. Então, o vento praticamente é que leva, né? Então, a PRO tem algum medinho, mas ele é seguro, né? Claro que para a pessoa pilotar um balão, a pessoa tem que ter estudado, né? E aí, ele, aqui dentro, ó, tem uma chama, né? Como se fosse um fogo mesmo, que faz o vapor quente subir, deixar o balão subindo. Aí, a pessoa vai controlando. Mais chama, menos chama, para o balão subir ou descer, né? E aí, a gente fica nessa cestinha aqui. Aí, a PRO, ó, tem coragem? Não. Esse aí, eu não vou, não, de jeito nenhum. O helicóptero, eu tenho até coragem de viajar. Vocês têm vontade de conhecer um helicóptero? Eu tenho, né? E aí, o helicóptero é esse avião menor, né? Que ele faz menores distâncias, né? Ele também viaja um pouco mais baixo do que o avião, né? E aí, tem diversos tipos também de helicópteros. Aqueles que carregam pessoas, né? De policiais, né? De... Ai... Helicóptero que fazem socorro, né? De pessoas como se fosse um SAMU, Só que no helicóptero em São Paulo é bem comum, Porque o trânsito de São Paulo é muito intenso. Então, às vezes, o carro, né? A ambulância da SAMU não consegue chegar em alguns lugares por causa do trânsito. E aí, a SAMU usa o helicóptero, né? Para socorrer a vítima que esteja em estado muito grave. Tá bom? O paraquedas, né? Que aí, tem pessoas que saltam os aviões de paraquedas, né? Fazem aí várias aventuras com eles. O foguete, né? Que aí é utilizado para ir fazer viagens espaciais. Hoje em dia, tem várias tecnologias para esses foguetes. Tem foguete agora que já consegue, em fase, voltar sozinhos para a base. Então, os cientistas, eles estão reutilizando os foguetes Porque é muito caro, né? Envolve muito dinheiro, envolve muita tecnologia para fazer um foguete. E antigamente, os foguetes, eles iam para o espaço, depois eles voltavam e aí explodiam lá no espaço, né? E agora não. Eles estão reutilizando esse foguete. Porque, ó, muito dinheiro, né? A Pro trouxe um joguinho para a gente fazer agora. Que tal? Vamos lá? Deixa eu abrir aqui o jogo para nós fazermos juntos. Para a gente verificar se você está lembrando qual é o aquático, qual é o terrestre. Será que você lembra? E aí, olha uma dica que a prova vai dar para você, né? De você construir um quebra-cabeça, né? Ou quebra-cabeça não. Um jogo da memória. Um jogo da memória com os meios de transporte. Olha que legal. Esse aqui, a prova, a gente vai montar o quadro, né? Mas em casa, você pode aí fazer um desenho mesmo, né? Com os meios de transporte que você viu aqui. Ou os meios de transporte que você já conhece, né? E aí, você pode montar o seu jogo da memória, tá certo? Então, aqui, olha, no jogo que a Pro trouxe, tem três espaços, né? Tem o espaço terrestre, aquático e aéreo. Então, a gente vai olhar aqui cada meio de transporte e a gente vai colocando ele no seu devido lugar. Beleza? Então, aqui, olha, o trem é o meio de transporte terrestre, aquático ou aéreo? Terrestre. Será que é? Vamos ver daqui a pouco. O avião, terrestre, aquático ou aéreo? Aéreo. Vou pôr aqui. O foguete. O foguete vai subindo, vai subindo. O navio é aquático, muito bom. A moto, terrestre. O balão, aéreo, o balão que é pra eu ter medo. O caminhão, perdão. Terrestre. O barco, né? Um barquinho ali, aquático. A pronta e medo, ela já sonhou dentro do balão. E aí o balão, e aí não voltava. Já pensou? Aí a pronta e medo. O helicóptero. Aéreo. Já fechamos o aéreo todo. Vamos ver aqui o carro, o bobo-bi amarelo ali. O camaro amarelo. Terrestre. A canoa. Aquático. E a lancha. Aquático também. Vamos ver se está tudo certo? Tudo certo. Você acertou também? Então, joia. Façam aí o jogo da memória de vocês, né? Pesquisem aí se você tiver revista em casa. Procurem aí se tem meios de transporte dessas revistas. Escrevam o nome delas, né? Coloquem pesquise outros meios de transporte. Que a Pró não falou aqui. Será que a Pró esqueceu de algum? Vão pesquisando aí. Pesquisem também a história dos meios de transporte. Na próxima aula, a Pró vai conversar com vocês sobre a evolução desses meios de transporte. Então, se você puder, já dá uma pesquisada aí para você vir para a aula bem sabidinho, bem sabidinho para você participar bastante da nossa aula. Então, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.